Jogo extremamente difícil para nós, tarefa muito complicada, muito árdua que vai ser. Vamos encontrar um adversário muito competente. Nas três jornadas que passaram, só não ganhou uma vez. Uma equipa que tem o melhor ataque da prova, tem a equipa que menos sofreu golos na prova. Portanto, espero-nos de facto uma tarefa extremamente complicada, mas também temos noção que estamos preparados para a tarefa. E vamos, como sempre, disputar o jogo e ir à luta pelos três pontos. Nós, de facto, os resultados dos últimos jogos não têm sido os melhores, os que nós desejamos, mas, na nossa opinião, nós estamos melhores. Estamos a criar jogo da forma como nós treinámos e como nós idealizámos. Ou seja, estamos melhores, na nossa opinião, quando analisamos os jogos, estamos melhores do que no início do campeonato. Sabemos e temos noção que há aspectos do jogo e momentos do jogo que temos que os corrigir. Isso é inquestionável. O nosso adversário, sim, é verdade, vem cada vez melhor, está cada vez melhor, mais confiante, mais seguro, mais poderoso. A nossa estratégia passa, essencialmente, por tentar controlar o jogo logo desde o início, com a nossa ideia, a nossa forma de jogar. Sabemos que isto vai ser extremamente difícil, devido à pressão que, normalmente, o Benfica coloca os seus adversários no jogo, mas não podemos fugir da nossa ideia, da nossa forma de jogar. É assim que competimos, é assim que nós treinámos e é assim que vamos tentar entrar no jogo, a tentar controlar para depois tentar criar problemas ao Benfica e tentar marcar. De facto, nunca ganhámos no Estado da Luz. Tivemos, tivemos já saídas este ano extremamente complicadas, o Dragão, Alvalade, Braga, Vitória de Guimarães, que são as equipas que estão agora no topo da classificação, e em todas estas saídas nós fomos competentes, fomos competitivos e só numa delas é que perdemos. Agora, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua importância, este é o mais importante porque é o próximo, os outros foram importantes, mas já passaram, não olhámos para trás, não olhámos, não vamos entrar na Luz a pensar no jogo de Alvalade, porque isso não faz sentido nenhum. O jogo é este, o adversário é este, neste momento a classificação diz-nos que é a equipa mais competente, que é a equipa mais forte, e nós vamos lá, vamos lá disputar o jogo como o disputámos os outros, mas sempre no sentido de não fugir da nossa ideia, da nossa filosofia. De facto, vamos, como já disse, vamos encontrar uma equipa extremamente competente, um coletivo muito forte, com um individual, com uma riqueza técnica e tática acima da média, uma equipa da Champions League, que está a atravessar um excelente momento, extremamente bem orientada, e com um jogo que cria muitos problemas às equipas adversárias. Preparámos para este jogo, criámos um plano, um plano de jogo, mas que passa essencialmente por tentarmos impor um bocadinho a nossa forma de jogar, porque é assim que treinámos, é assim que abordámos todos os jogos. Relativamente à nossa equipa, como também já referi, apesar dos últimos jogos não terem sido os melhores ao nível do resultado, ao nível daquilo que tem a ver com a nossa produção, principalmente ofensiva, estamos melhor, estamos a crescer, estamos mais seguros, estamos a criar mais problemas às equipas adversárias, estamos mais confortáveis no último terço, que era uma situação que teríamos que melhorar e conseguimos, mas não fugimos à questão dos problemas que temos no processo defensivo. Esses também os trabalhamos, estamos a tentar corrigir-los, estamos mais perto daquilo que queremos, e seguramente que vamos lá chegar e vamos corrigir esse aspecto para sermos ainda mais competitivos e ganharmos ainda mais vezes. Eu sinceramente sempre prometi isto e vou cumprir, eu da arbitragem não vou falar. Agora há uma coisa que eu de facto não gosto e com certeza eu penso que todos os meus colegas vão estar de acordo comigo. Jogos parados durante 7, 10 minutos é demasiado, é demasiado para o nosso espetáculo. Portanto, se nós queremos um espetáculo rico, um espetáculo apelativo, nós não podemos parar um espetáculo tanto tempo. Se o árbitro erra, claro que erra, erra como eu errei no último jogo, como eu errei noutros jogos, como os jogadores erram, eles erram. Agora, e eu não posso admitir, é que o VAR erra, o VAR não pode errar. Com a tecnologia que tem disponível, com o tempo que tem disponível, o VAR não pode errar. Mas eu estou a dizer isto, não estou a dizer que erra com o Famalicão ou noutros jogos, estou a falar isto de uma forma geral. Portanto, aceito o erro do árbitro no VAR, que o estamos já há muito a aceitar.